As adaptações de Aravena e Arezzo são problemas no entendimento do técnico Renato, o que talvez justifique as baixas utilizações. Nós vamos falar sobre essa minutagem, mas é só depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre os reforços de meio de temporada, os estrangeiros em fase de adaptação, porque o Renato pincelou algo bem importante, antes deixa o like e compartilha o vídeo. Te inscreve no canal, ativa as notificações e lembra, baixa o aplicativo da Zappay para ter todas as informações do teu veículo na palma da mão. E agora com o aplicativo da Zappay tu pode até receber as notificações das multas que porventura tu tomar por aí. Eu sei que não é legal receber multa, mas é bom ser avisado, até para poder te planejar para pagar. Parcelem até 12 vezes no cartão de crédito e o cupom ADupla20 te dá direito a 20% de desconto lá no aplicativo da Zappay, em cima das taxas do cartão de crédito, vale super a pena. Eu quero conversar com vocês sobre as adaptações, tanto do Arezzo quanto do Aravena. Eu começo pelo chileno, tá? Porque eu já tinha recebido esse depoimento de que a comunicação tem sido principal em trave dele. E ele recebeu uma grande oportunidade contra o Bahia de começar o jogo, muito por conta do Gustavinho, né? O Gustavo Nunes pediu para não jogar, o Gustavo ele começa a encaminhar sua saída para o futebol inglês, e aí o Renato dá a oportunidade para o Aravena. Ele pouco fez, pouco fez. E é nítido que ele está bem deslocado. E esse depoimento de que ele tem dificuldade na comunicação, principalmente na compreensão do que é falado para ele, acaba atrapalhando um pouco esse processo. O Beçose viveu isso um pouco e depois conseguiu superar, mas o perfil do Beçose, a personalidade do Beçose, acabou sendo um entrave no entendimento de algumas pessoas do clube. No caso do Aravena, a comunicação é o principal. O Renato, inclusive, na entrevista, chegou a dizer isso, né? Que existem dificuldades de comunicação na linguagem, que os jogadores acabam consequentemente tendo dificuldade de entender o que está sendo falado. Quando o Renato fala isso, ele não está falando do Arezzo. O Arezzo entende bem, o Arezzo se comunica legal, o Aravena tem maiores dificuldades. O Uruguai, o Arezzo, pelo relato que eu tenho, ele está bem, está treinando. O Renato não utiliza ele realmente por uma questão de hierarquia. Entende o treinador que tem, Diego Costa, Bright White e depois o Arezzo. A minutagem do Arezzo será bem diferente dos outros dois. Mas, por óbvio, fisicamente o Arezzo está melhor que o Diego Costa. E mesmo assim, a preferência acaba sendo pelo Diego. É importante, eu acho, que falarmos isso, porque o Renato, quando joga as questões de adaptação nos dois, parece que os dois estão vivendo o mesmo problema. E o relato é que não. O relato é que o Aravena tem maiores dificuldades e o Arezzo vive uma tranquilidade um pouco maior. Não estou dizendo que ele está confortável, 100%. Acho que 100% nem o Monsalve, que está numa fase muito boa, está todo mundo se adaptando ainda. O Monsalve, para vocês terem uma ideia, a família dele estava nas arquibancadas do estádio Alfredo Giacone no final de semana. Isso é diferente. Isso causa um ambiente mais interessante para um jogador que tem apenas 20 anos. Então, é importante a gente ter em mente que esses atletas que chegaram, eles estão buscando ainda os seus melhores, buscando as suas melhores versões e também buscando se encontrar como pessoas aqui em Porto Alegre. O Renato coloca na adaptação o motivo da minutagem, mas não é por aí. É muito mais uma desculpa. É muito mais uma desculpa. Mas é verdade, e isso é fato, que a língua tem sido um problema ali para o Aravena. Mas isso com o tempo se recupera. Muita gente pode pensar, tá aí, o Bright White, que é dinamarquês, não tem problema com língua. O Bright White não, fala muito bem espanhol, fala um espanhol muito compreensível, né? E ele também tem trabalhado no português, tem uma professora de português ajudando, auxiliando essa adaptação. Mas aí, porra, é um outro perfil, né? Vamos lá, é um outro perfil. É um jogador de nível Europa, mais experiente, né? Já fez passagens por outros países, saiu da Dinamarca para jogar na França, depois foi jogar na Espanha. Então, assim, é um cara que já tem uma vivência muito maior. Mas, de qualquer maneira, é importante a gente saber que as adaptações, elas estão acontecendo. Algumas mais lentas, outras mais rápidas. Mas há um entendimento na Comissão Técnica que diz que isso é um problema e que isso tem afetado dentro de campo. A ver. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.